É isso, vai Mano Valter Mano Valter tá com loja hoje, Mano Valter tá lendo tudo Até o cara chamando o convidado de maluco É isso aí, Mano Valter O cara pagou pra fazer a pergunta ou foi de graça? Ah, então tem que ler, né? É o que eu falo também O cara pagou, tem que ler Pegou o recurso dele e investiu na pergunta Tem que dar uma resposta Nem que você já tome no cu, viado, né? Agora, pera, é isso? Concordo E na verdade o cara que fala isso, ele tá pagando Sabendo que pode vir um tomar no cu, viado Ele quer mais isso, né? É, vai Mano Valter Nosso camarada aqui, morte papacana Boa noite, senhores Novamente com a pergunta de como seria o Brasil Se o Brasil fosse uma monarquia parlamentarista Assim como a Espanha fez Parabéns pela coragem É Quando eu nasci O rei da Espanha foi um cara que deu um tiro na cabeça do irmão mais velho Pra ser rei Nos últimos 200 anos Não existe nenhum exemplo de um ato de coragem como esse Da monarquia brasileira, não é isso? Então, você que tá me perguntando isso Você conhece algum ato de coragem? O rei Juan Carlos O rei que era rei da Espanha quando eu nasci Matou o irmão O pai e a mãe dele nunca mais dirigiram a palavra a ele O pai e a mãe nunca mais estiveram na presença dele vivos, só mortos Ele pagou o preço pelo ato de coragem dele, Glauber? Hein? Se você tivesse um irmão mais velho, esquerdista, republicano E o ditador do país dissesse O único preço pra restaurar a monarquia e você ser rei É você matar esse vagabundo Tome arma aqui Ele vai passar férias na casa de seus pais E vai dar um tiro ocidental na cabeça do seu irmão Você matava seu irmão? Porra, não me faz essa pergunta Pois é, é um preço alto, não é isso ou não? O pai e a mãe nunca mais dirigiram a palavra a ele Nunca mais estiveram na presença dele Ele pagou o preço? A família real brasileira Pagou que preço? O... 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 Podia ter organizado uma legião estrangeira Pra começar O Dom Pedro fez quantos filhos homens? Que é a obrigação básica do rei, não é isso ou não? Você é filho homem, não é isso? Você é filho homem Ele fez quantos filhos homens? Ele preparou a filha pra governar O gênero dele era um cara da nacionalidade mais odiada no Brasil na época, o inglês, não é isso? A família real vem descumprindo as obrigações dele há gerações Eu não sei como seria Talvez fosse a mesma merda de hoje, eu não sei dizer Uma monarquia real é aquela que respeita a nobreza natural Eu acredito que a nobreza natural será restaurada com bitcoin Quem reconhecer, quem for realmente nobre vai acumular bitcoin Quem não acumular é porque não tinha nenhuma nobreza E a nossa tradição e a nobreza realmente que é durável não é hereditária É a nobreza eletiva O Vaticano é uma monarquia eletiva Ele é o monarca que é eleito pela alta nobreza que são os cardeais E a nossa tradição é a monarquia eletiva Os visigodos eram assim Inclusive o Roderick que foi derrotado pelos muçulmanos em 720 em Guadalete Ele foi derrotado porque ele desrespeitou a eleição A gente sofreu 490 anos de escravidão muçulmana Porque foi quebrada a tradição de monarquia eletiva Eu acho que tem que ter várias nobrezas locais que tem que ser reconhecidas E dentre elas você vai eleger um cara que vai governar por uma geração Inclusive se tivessem 20 casas reais no Brasil E a cada geração se elegesse entre essas 20 casas o rei Mesmo você odiando o rei você ia defender a coroa Porque o próximo rei podia ser o seu filho Ele podia não ter o filho decente que prestasse E o seu filho ser o mais popular, o mais pica da outra geração E você ia preparar o seu filho pra isso É isso aí você ia preparar o seu filho pra ser melhor que o filho dele Talvez ele nem tivesse filho Vamos contar isso também? Sim E aí, respondeu? Ô mano, volta Vamos pedir pra audiência Não mandar mais superchat Porque a hora tá avançada Tá chegando o superchat ainda E seguindo... Não, tem duas horas da manhã já chegou o seu lance É a partir de agora Acabou, não é isso? Tem quantos na fila aí? Eu quero dizer o seguinte, a partir de agora Porque se continuarem mandando superchat A gente vai embora Uma hora da manhã, cinco horas da manhã E assim, a tua moral é grande, né irmão? Então nós estamos duas horas da manhã Tem duas mil e setecentas pessoas ao vivo assistindo Rapaz, que loucura, hein? Loucura E eu não falei nada aqui que eu não tivesse falado antes, zero? Nunca? Tudo que eu falei aqui, todos os podcasts já falam a mesma coisa Tem inclusive um negócio que os caras fazem lá, como é o... As falas As falas Dogpill Mercado de aposta de morte Você pagaria? É, você pagaria pra ser sodomizado Inclusive é o superchat aqui do nosso camarada aqui Ô Manovaldo, tá perdão Mas isso aí é o seguinte, irmão Eles gostam tanto que vai escutar a mesma coisa várias vezes E gostar de não risada E tem as pessoas que eu não te conheci e tô conhecendo hoje também, né? Fala Manovaldo Inclusive isso daí foi o superchat do nosso camarada aqui, o Cato Ele, salve Renato, minha honra Pagaria pra ser sodomizado? O Júnior também, Renato Quando você vai lançar um curso pra ensinar a galera a ser elegante igual você Que beca Tocantins te acompanha É isso Não sou elegante, pô Essas duas peças de roupa aqui tem mais de cinco anos, né? Agora, essa... É, eu voltei aqui e fiz uma homenagem Já que, porra, concorreu Os caras estavam sem camisa, tinha que compensar em dobro aqui Se eu voltar aqui pra bater um papo com o Correio Matos Vai ser de terno, você vai ver Três... Deve ser com colete e tudo e gravata E gravata e borboleta Rapaz, essa coisa de categoria Hoje em dia, o cara de conservador mesmo é gravata e borboleta, não é isso? É isso aí Pois é É, eu não pagaria pra ser sodomizado Eu pagaria pra não ser sodomizado, não é isso? Sim E tá fazendo isso? Não tô pagando ainda não Tô tentando... Tô tentando... Tô tentando não precisar pagar, né? Agora tem situações Que o cara preferia ser sodomizado do que pagar Por exemplo O cara chegar em sua casa e dizer Quem vai namorar primeiro aqui É você ou os guri? Ou a mulher? É Foda, né, véi? Hein? Merda Não tem situação disso? De tortura assim? De negócio sexual? Inclusive a tortura maior não é o cara ali comer É o cara botar você na frente de seus filhos Pra dizer que é pra comer a mulher Você vai dizer que coma a mulher ou não? Você vai dizer que coma a mulher, não é isso ou não? Botar na frente de seus filhos Dizendo que é pra comer a mulher, não é isso ou não? A mulher nunca mais vai ter a mesma relação E se você disser que não coma ele agora, não é isso? O guri Aí acabou, né? Sua relação com o guri, não é isso ou não? O que é isso? O que? Existe essa porra Rapaz, existe, véi O que? Se você quiser mesmo apertar o cara Pra o cara dizer alguma coisa A ameaça de alguma coisa Geralmente é pior do que aquela coisa em si Na hora que você já estuprou A segunda vez já não vale mais nada pro cara Não tem prejuízo marginal, né? Esse tipo de jogo psicológico De ameaça, de acosta É muito mais eficiente, né? De negócio de tortura Do que simplesmente você ficar dando uma porrada E metendo furada dele e dando um tiro Que inclusive o cara começa a sangrar Aí apaga e acabou, não é isso ou não? Sim É, irmão Vamos lá Vamos pra próxima Essa aí tá pesada O Ronaldo Marques Renato, que dicas você daria Daria de OPSEC Para não se DOCSAR Na rede E ter privacidade E ter privacidade E qual plataforma Recomenda o Globo Fazer vídeos Fora do Youtube Rapaz, tem várias plataformas De fazer vídeo Uma plataforma Que vale a pena Vocês estudarem É o nosso TR Essa plataforma Vale a pena pra caralho Mas tem muitas outras plataformas Que são menos centralizadas Do que as Big Techs Tem Odyssey Tem vários Pô, Mastodon Tem várias Várias redes aí, véi Várias que o pessoal Coloca Coloca Vídeos Que são um pouco menos centralizadas Que o Youtube E de qualquer maneira Mesmo que seja 5 ou 10% De seu fluxo lá Você já tá de alguma maneira Diversificando É É, porque aqui tem muito volume Né, cara Não, aqui A gente notaria com esse volume Todo Mas se o canal for fechado De uma hora pra outra É bom você ter o acervo Em outro lugar Né, isso ou não Não, apenas no HD Né Num lugar que outras pessoas Podem acessar, né Não tem Odyssey Não tem um monte de menores Aí Qual o nome daqui Tá bancando o Monark lá É Humble Humble Humble, né Humble 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 Tava bancando, né Não, acho que voltou Agora não voltou, não Eu tô sem nada de Monark Ele tá transmitindo no Humble De novo Sim Beleza, vamos lá É Com o Paulo César Quem tiver com nome sujo Devendo ao banco Mas tem o Bitcoin Pode ser perseguido futuramente Quais seriam as consequências Depende do que você chama De nome sujo, né Em regra As obrigações pessoais Sem garantias reais Elas prescrevem 5 anos Tem que ver o que é nome sujo Nome sujo é o que Depende de que dívida é essa, né No banco Na dívida ativa Que porra é essa Tem que ver, né Ou não Se for dívida Mútuo, feneratício Normal no banco Vai chegar lá A prescrição Acabou, né Normalmente Inclusive Os bancos privados Eles tentam renegociar Pra você pagar 5, 10% Do dinheiro Tá nem aí, né Sim Chegou uma Minha mãe faleceu Em agosto Chegou uma carta Hoje da TIM Dizendo que se pagasse Tipo 20% Dos duas últimas mensalidades Que ela não pagou Volta tudo beleza e tal Não sei o que Pra mim eles não mandam Uma porra dessa, não É só você não pagar 2 meses, 3 Que o cara fica querendo Que você pague qualquer dinheiro Pra voltar a pagar, não é isso Sim Mas aí vai voltar O telefone Não tá sendo usado mais Não tá sendo usado Mas foda-se Não é isso, não Foi o que tu falou É Sim Ô Renato Se prepara e volta É Tu já Já teve numa entrevista Tão longa Igual essa aqui, cara Não, nunca, velho Só em viagem de carro Te batendo papo, né É especialidade da casa Aqui, cara Rapaz Você percebeu Quando você olhou o canal E viu vários podcasts longos Não, mas eu não vi tanto tempo Assim, uns 7 horas Assim como você falou Que foi conversa com os caras Eu não tinha visto Uns 7 horas É, pô Correia foi 7 horas O cara da Alcântara foi 7 horas Vários 7 horas Porra, que loucura E a galera assiste mesmo Fica ouvindo E metendo em bruta E aí alguém falou aqui Porra, parabéns Globo Tu segurou o cara mesmo, né Porque muita gente falou Quero ver o Globo Conseguir controlar E conduzir aí o Renato Não que eu tenha conseguido Mas o papo tá muito bom Tranquilo E... Pô, fluiu, né Pô, foi Não, mérito seu Fala, mano O Felipe O Felipe quer saber Eu acho que o Renato já falou sobre Pergunta ao Renato Sobre a declaração Do imposto de renda dele Que fizeram E... Fala que é uma história Muito boa, né Pô, eu já contei esse negócio Que... Não é esse negócio Do é social? Isso Mas é, eu já contei isso aí Os caras meteram bronca Eu nunca tive empregado doméstico Nunca recebi uma citação De ação trabalhista Em minha vida Como é que alguém Botou uma porra dessa? Você acha que não tem Gabinete de ódio? Os caras já estão Metendo bronca aí Fazendo tudo que pode Na internet Pra fuder com a gente, né É, Piu Imagine o cara pegar Botou o nome de um vagabundo Qualquer Dizer que ia ser um empregado Doméstico Mete ele bronca, né Daqui que você Daqui que você descubra, né Não, cara Esse negócio de denúncia Porra Alguém chegar ali E Vou colocar uma denúncia De agressão De estupro De isso De abuso daquilo Mesmo até tu explicar isso Do teu trabalho Tua vida foi tudo embora, cara Pega umas fotos suas Botar na internet Pedófilo, não sei o que Tá amarrado, cara Usa o teu exemplo É foda Não tem rede social O cara pega aí Grupo de zap do bairro Sim Não sei quem Mora em não sei onde Mora no seu Chama doc É SWAT isso, né Tipo, botar seu endereço Não sei quem aqui É vagabundo, não sei o que É pedófilo A foto do cara, né Exato É foda Assim, tem dois problemas, né Tem os caras que vão Sofrer essa covardia E tem os caras que De fato são E vão usar o argumento Da injustiça Da covardia Estamos num mundo Meio fodido, né, irmão Certo E, assim A gente que Que tá ali, porra Fazendo bem Com moral Com a vida certa Pode sofrer A covardia da perseguição E o vagabundo Se proteger Em cima Da covardia com a gente Pois é Foda E aí